O jogo foi na noite da sexta-feira, no Ginásio Vlamir Marques, em São Paulo. O Pato Basquete venceu o Corinthians por 60 a 58, em jogo decidido nos segundos finais. A partida foi equilibrada do início ao fim, porém, Gemadinha decidiu o resultado com dois lances livres. Com o resultado, o Pato interrompeu a sequência de três vitórias consecutivas do Corinthians no Novo Basquete Brasil. O jogo teve 17 mudanças de vantagem. Com a vitória, o Pato chegou a 26 pontos, em 18 jogos. Gemadinha terminou o jogo com 16 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Pauliche, 11 pontos e 9 rebotes. Leal, 10 pontos e 6 rebotes. Augusto, 8 pontos. O Pato fez dois jogos em São Paulo na última semana e venceu os dois. Entra em quadra novamente no dia 3 de fevereiro, no Ginásio do SESI. A partida será às 19h contra o Flamengo.